Música Olá caros alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alcino e estamos de volta para a semana 3 de videoaula da disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público do curso de Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Desta vez estaremos trabalhando a parte 2 da unidade 2 de Tecnologias e Sistemas de Informação A aula passada nós trabalhamos com essa parte introdutória da unidade 2 referente aos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 do livro-texto Agora, nesta semana, desta vez, estaremos dando continuidade às tecnologias da informação e sistemas de informação discutindo assuntos como e-business, e-commerce, e-government, e-business intelligence, ferramenta de suporte, data mining, integração de conceitos Para relembrar também, os objetivos específicos desta unidade são conceituar os principais sistemas de gestão integrada elencar as características funcionais e tecnológicas de e-business, e-commerce e e-government definir business intelligence, suas implicações para o planejamento estratégico e as tecnologias envolvidas E, finalmente, descrever algumas ferramentas operacionais de suporte ao processo de BI, ou seja, business intelligence Então, vamos lá? A aula passada nós já vimos, né, esse assunto sobre, na unidade anterior, né, sobre conceitos elementais SCM, CRM, RP, na unidade anterior Nós iremos iniciar a nossa discussão entendendo um pouquinho mais sobre e-business Até o presente momento, nessa disciplina, nós vimos assuntos relacionados a conceitos iniciais de sistemas de informação tecnologias de informação, alguns sistemas que são utilizados dentro de uma organização E agora, a gente estará, então, ampliando esse escopo para o meio internet Ou seja, quais são as aplicações que podem ser potencializadas utilizando essa internet Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o chamado e-business Para ficar mais fácil o entendimento, business, em inglês, significa negócios E esses negócios eletrônicos, ele visa o quê? Integrar todas as áreas de negócio das organizações por meio da internet Então, o e-business é você transformar o próprio negócio em algo eletrônico Envolve todos os níveis dentro de uma organização O nível operacional, o nível tático, o nível gerencial, o nível estratégico Então, todos esses são envolvidos por meio desses sistemas Observe que o e-business junta tudo isso e potencializa essas aplicações por meio da internet Quando se utiliza e-business, a gente está tornando o negócio mais competitivo Ele vai permitir maior rapidez na troca de informações Tanto entre setores, tanto entre organizações Veja bem, ele vai refletir positivamente também a imagem da organização para os clientes Ou seja, se você tem maior rapidez na troca de informações Consequentemente, você passa a ter melhor imagem perante os seus clientes também Também se tem na implantação do e-business Uma busca mais eficiente na comunicação com os integrantes de todo o processo Só para relembrar, em todo esse processo gerencial Nós temos fornecedores, nós temos clientes, nós temos funcionários Então, tudo isso é facilitado, essa comunicação é facilitada também Utilizando as ferramentas de e-business E por fim, uma grande vantagem de competitividade que se tem com o uso da implementação Com a implementação do e-business É a integração da tecnologia com as estratégias de negócio Então, todas essas vantagens vão levar o seu negócio de forma mais eficiente E de forma mais clara para os seus clientes Bom, a principal ideia então do e-business é colocar os processos de negócio até então offline Disponíveis na internet para os demais integrantes da cadeia produtiva A gente viu que a cadeia produtiva relaciona vários entes E a gente percebe, por exemplo, que um fornecedor pode estar integrado também de forma mais rápida Ou seja, um simples pedido de mercadoria pode ser solicitado através de todo esse sistema E rapidamente ele toma conhecimento dessa necessidade E mais rapidamente ele consegue dar um retorno positivo a respeito desse tipo de necessidade da organização O e-business garante também que todo o restante de transações chamado back-office O offline, o que ocorre de forma interna, que é invisível ao cliente, que é chamado de back-office Então todas essas atividades passam a ser compartilhadas pela internet Então o e-business garante que todas as transações estejam ali no meio da internet Então, por exemplo, um cliente que costuma chegar a uma loja de departamento no centro da cidade de Montes Claros E ele adquire uma televisão, ele precisa aguardar a chegada dessa TV Ou compra a TV diretamente ali, mas se não tiver a TV na loja e fizer o pedido Esse cliente teria que estar passando eventualmente na loja para saber se a sua mercadoria chegou Pelo e-business, há a possibilidade de, por exemplo, ele acompanhar esse pedido que ele fez no balcão pela internet Ou seja, toda a cadeia interna de suprimentos, toda a transação ocorrida internamente Que até então o cliente não teria conhecimento, ele pode passar a ter conhecimento através de um site E aí saber que, por exemplo, já foi entrega transportadora Que vai demorar tantos dias para chegar na loja ou na sua casa Então isso acaba compartilhando então essas transações É importante também compreender que no processo de e-business Você tem a realização aí de transações por meio da chamada intranet E, dependendo da situação, a extranet Para isso é importante compreender a diferença desses três conceitos Internet, todos nós já sabemos, é quando se tem aí a relação No caso do varejo, no caso das empresas e negócios Nós temos aí, dentre outras atividades, uma relação do público-consumidor Veja bem, do lado oposto direito, nós temos o público Do lado oposto esquerdo, nós temos o privado Então a internet, ela é a forma de interligar informações De compartilhar recursos, redes de computadores, de forma pública Aí, no extremo esquerdo, nós temos a intranet Ou seja, é aquela internet interna Vamos dizer assim essa analogia A internet interna, ela é restrita somente ao setor, aos departamentos Ela não sai de dentro da organização Funciona apenas nos computadores daquela organização Supondo aí que esta empresa amplia a sua rede de computadores Amplia a sua interligação de informações para os seus parceiros Para os seus fornecedores Isso passa a se chamar, então, uma extranet É o caso de, internamente, uma empresa acionar um pedido E esse pedido é sair de dentro da empresa E ir para outra organização para chegar a esse pedido lá E isso pode se dar através desse sistema, desse business Através da extranet Esse exemplo que eu dei também a respeito do acompanhamento Do transporte do produto adquirido em uma loja da TV Adquirida em uma loja de departamento Pode também se acompanhar esse pedido através dessa extranet Ou seja, aquele site que nós acessamos E verificamos ali, colocamos o usuário e senha Daquela loja e verificamos o status do pedido É chamado de extranet Bom, o que é o e-business? Ele contempla, né? Primeiro, nós temos lá na parte superior Os parceiros de negócio Que são os fornecedores Os distribuidores Os revendedores Todos esses parceiros Eles interagem com a organização Por meio do sistema de SCM Você se lembra da unidade 1? Então, esse sistema de supply chain Ele vai, então, contemplar a gestão Dessa cadeia de suprimentos E isso vai envolver o setor de logística O setor de produção O setor de distribuição E todas essas informações geradas aí operacionalmente Elas vão interagir com o ERP Ou seja, já começa a ir para um nível estratégico Toda essa questão do ERP Ele vai, então, interagir com aplicativos Gerando conhecimento Interagir com aplicativos Demais aplicativos Das organizações Chegando aí ao CRM Que é o sistema Que vai interagir com o quê? Com seus clientes E, mais uma vez, envolve logística Produção, distribuição Afinal de contas A interação com o cliente Esses setores estão ali trabalhando Para proporcionar Uma entrega de produtos Ou de matéria-prima necessária Para a venda de algum produto Bom E tudo isso, então, né? O e-business O que ele vai fazer? Ele vai tornar Toda essa gestão Até então Offline Ou seja, por sistemas Internos da organização Em algo online Em algo compartilhado Então, todos esses recursos aí Com o e-business Ele vai transformar Todo esse negócio Em algo online De uma forma mais prática Todos os envolvidos Dentro de uma organização Dentro de um setor Acessam um site interno E fazem todas as suas atividades Ao invés de fazer isso Por meio de um sistema offline Bom Quando se fala de e-business A gente não pode confundir Com e-commerce São coisas distintas O e-business, então Como eu disse anteriormente É transformar o negócio Em algo eletrônico A gestão desse negócio Uma gestão mais online Uma gestão mais compartilhada Utilizando isso aí De internet, extranet ou intranet E aí vem o e-commerce O que seria o e-commerce Que a gente tanto ouve falar Ele também é chamado De comércio eletrônico É quando você gera Um conjunto de mudanças Nas relações econômicas E permite aí a criação De novos modelos de negócios Baseados em transações Então quais são os três tipos De comércio eletrônico Os três tipos de e-commerce Nós temos primeiro Essas letrinhas aí Quando você vê esse 2 Você vai entender como 2 Ou seja, na verdade em inglês 2 Se pronuncia 2 Mas então vamos lá Business to business Ou seja, B to B Business to business É de empresa para empresa Ou seja, essa empresa Está vendendo para uma outra empresa Ou seja, uma segunda empresa Então é como se Um revendedor de refrigerante Vendesse para a padaria Aquele refrigerante Que vai ser, por sua vez Revendido a um cliente Outro tipo de negócio Esse segundo aí É o business to customer Ou seja, de negócio De empresa para o cliente E por fim Que é o caso aí Da padaria vender O pão diretamente para o cliente E por fim Um terceiro modelo É o customer to customer Cliente para cliente É o caso de eu vender Para você uma pulseira De você, cliente Vender para outra pessoa física Um outro cliente Um outro tipo de material Vender, por exemplo Um bolo Você faz artesanalmente Em casa Um bolo E pode vender Para um outro Para o seu vizinho Esse bolo Então está sendo aí A relação de cliente Para cliente E isso pode ser um comércio Só que estamos falando aí De relações Que são feitas na internet Então esse bolo Passaria a ser vendido Em algum site Por isso se chama e-commerce Quais são os modelos de negócio Que esse tipo de transação cria? Basicamente o e-commerce Como eu disse Ele muda as transações Então o que acontece? O ato de vender uma TV Pela internet De uma forma geral Não muda A transação Como se fosse vender Diretamente na loja O que vai mudar especificamente É que você estará Ao invés de procurar um vendedor Você está procurando A venda através de um site E essa transação Vai ser feita Por meio eletrônico E vai chegar Ao fornecedor Que vai providenciar A logística A entrega A distribuição Desse produto Então Essas possibilidades Geram novas propostas De negócio Novos modelos de negócio E aí surgem Então as chamadas Lojas virtuais Ao invés de você ter Um ponto comercial físico Você pode passar A ter um site Que pode vender Os seus produtos Os seus bolos As suas pulseiras O que for O seu negócio Bom Qual é a fonte de receita? Você tem lucro Com as transações Dessas vendas Então vendeu Ganhou dinheiro Bom Outro tipo de negócio Tipo de modelo de negócio Que se tem São as corretoras De transações Essas corretoras Elas vão então Intermediar ali A transação A venda E ela ganha Em cima de cada venda Ou seja Eu tenho um produto Não tenho um site Mas você tem um site E eu coloco O meu produto No seu site E alguém compra O meu produto Por meio do seu site Com isso Está havendo Uma intermediação Esse intermédio Ganha-se porcentagem Então ganha-se por porcentagem Nas vendas E nessas transações Um outro tipo de negócio Também que se tem No e-commerce É o marketplace Ou seja Você prover Um ambiente digital Você disponibiliza Um ambiente digital Para viabilizar Essas transações Acredito que quase todos Vocês alunos Tenham acesso Ao Facebook E lá no Facebook Tem um espaço Chamado Marketplace É exatamente isso Ou seja Você estaria então Disponibilizando Os seus Os seus Produtos Para ser vendido Nesse espaço Esse mercado Que está sendo Que foi criado Para você comercializar Os seus produtos A grande diferença É que normalmente O marketplace Você ganha Nas comissões As transações E hoje em dia A gente vê Aplicações Que não mais Estão pedindo Esse tipo De retorno No caso Do Facebook Por exemplo Bom Também temos O provedor De conteúdo É aquele que vai Disponibilizar Conteúdo Digital Por meio De notícias Músicas Fotos Podcast Então Ele vai Ganhar dinheiro Tendo conteúdo Por exemplo Folha de São Paulo Para você acessar Algum conteúdo Alguma reportagem É necessário Que você faça Assinatura É um valor Pequeno aí Cinco reais por mês Oito reais E aí você acaba Tendo acesso A reportagem De forma completa Algumas notícias De forma completa Se você não paga Você tem acesso A versões reduzidas Ou Reportagens Que você Inéditas Você precisaria Pagar Para acessar E por fim Nascendo também Um modelo de negócio Chamado Portal Esse portal É muito parecido Com o provedor De conteúdo Mas é no sentido De você Ter ali Um ponto inicial De acesso A web Então Você chega No portal UOL E lá você tem Uma gama De possibilidades Para você acessar Qualquer tipo De serviço Qualquer tipo De conteúdo Aí você vai ter Lá um acesso A música Um site Específico De música Um site Específico Para reportagens Um site Específico Para entretenimento Mas a porta De entrada O portal Foi UOL Tá Bem Então nós vimos E-business Nós vimos O e-commerce E agora Nós vamos ver A esfera pública Ou seja Se a gente tem Um negócio online Se a gente tem Um comércio online Nós temos então O governo Eletrônico Chamado de E-government Ou chamado E-gov Ou mesmo De forma mais Explícita Chamado de Governo eletrônico Então o que é Esse governo eletrônico O que é Esse e-government Ele é Uma iniciativa Dos governos Para se aproximar Dos cidadãos Você já deve Em algum momento Utilizar Esse tipo De serviço Ou você declarou Imposto de renda Por meio Do site Da receita As aplicações Da receita Ou você fez Inscrição no SISU Para você Tentar alguma vaga Por meio Do ENEM Ou você fez Inscrição Por ENEM Pelo portal Do MEC Ou você Procurou O site Do instituto E Que é um órgão Que é uma instituição Pública E também fez Inscrição De alguma forma Fez inscrição Viu resultados Enfim Acompanhou o processo Seleção Para entrada No curso superior Público Então o que O E-Government Faz Ele vai Aperfeiçoar As relações Do governo Com o setor Privado E também Maximizar as relações Entre governos Ministério da Economia Mantendo relações Com o Ministério Da Educação Então eles Devem conversar Entre si Eles tem que conversar Entre si Algumas questões Ministério da Educação Conversando com o Instituto Federal Do Norte de Minas Gerais Através de sistemas Provavelmente O Instituto Federal Tem um setor De pessoal Que informa No sistema Do governo federal Questões de pagamento Questões Dos servidores Do Instituto Federal Bom E aí quando a gente Fala de E-Government As relações Que a gente Falou lá De bills To bills De bills Anticostumer Então a gente Vê então Que no E-Government A gente tem um outro Tipo de relação Só que dessa vez O que? De governo Para governo Aqui a gente Está chamando De administração Pública Administração Pública Mas governo Para governo Também ficaria correto Também tem a relação Entre governo Para as empresas Ou seja De to be E também Nós temos a relação De to si Que é De governo Para cidadão Cliente Customer Ou seja Nós temos a relação Governo-governo Governo-empresas Governo-clientes Então Essas relações Também Elas melhoram As relações De uma forma Com todas As esferas Públicas Clientes Pessoas Cidadãos Pessoas físicas E empresas E empresas Empresas Privadas Bom Quais são Tipos de oferta De serviços Informações Nós temos Cinco níveis De e-government O primeiro É aquele Primeiro nível É o nível institucional Ele vai oferecer ali Serviços básicos Do cidadão A caixa Oferece Extrato Ao FGTS Você pode Também Ir no site Da prefeitura E gerar Segunda via Do Do carnê De IPTU Quando você Consegue Subir O nível Você vai Para o nível Dois Que é o nível Transacional E aí você Passa a oferecer Serviços Que gerem Transações Reais Com cidadãos Por exemplo Declaração Do imposto De renda Pessoa física Declaração Do imposto De renda Pessoa jurídica Participar De um pregão Eletrônico Onde você Vai O que seria O pregão Eletrônico Seria uma forma De licitação Onde você Está ali A sua empresa Concorrendo É uma questão Legal Todo órgão Público Só pode Comprar Determinado Valor Por meio De um processo Licitatório É a lei 869 E aí você Acaba Por Uma dessas Formas De processo Licitatório É utilizar O pregão Eletrônico Onde você Está ali Concorrendo Dando O melhor preço Fazendo a concorrência Entre empresas Para saber Quem vai oferecer As melhores condições De venda Do produto Ou serviço Para o órgão Público O E-Social Também Que é um Sistema É um site Onde você Faz O acompanhamento De empregados Tanto empregados Domésticos Quanto empregados Empregados Em forma geral Sisu Que é o sistema De seleção Unificada Onde você Se inscreve Para tentar Vagas Nas universidades Públicas Então Nesse nível Transacional É isso Quando você Consegue subir Mais um nível Que já começa a ficar Mais complexa A interação Do governo Com as empresas Privadas E com os Cidadãos Nós entramos Para o nível Colaborativo Onde você Oferece diversos Serviços públicos De forma cooperada Por exemplo Dominiopubico.gov.br Lá Você tem Softwares livres Disponíveis Você tem Objetos de aprendizagem Você tem Áudios Músicas As escolas Podem fazer Por exemplo Um objeto de aprendizagem Uma simulação Por exemplo De física Para suas aulas E disponibilizar Isso Para que Outras escolas Do país Possam utilizar Também Este recurso Multimídia Então Todos nós Podemos colaborar E aí Também Usufruir Desses Conteúdos Então Dominiopubico Para quem quiser conhecer Está lá E lá também Tem sites Softwares livres Que podem ser utilizados Na própria esfera Governamental Quando se consegue Então Subir mais um nível Do 3 para o 4 Chega-se ao nível Integrado Esse nível integrado Ele vai oferecer Serviços De forma integrada Que pode Estar conversando Entre diversas bases De dados Do governo Então Por exemplo Se você entra No ECAC Da Receita Federal Lá Você consegue Acompanhar A sua situação Na receita Mas ao mesmo tempo Você consegue ver A sua situação No INSS Ou seja Se você tiver Dívidas do INSS O ECAC Consegue saber E aí você consegue Então conversar Com duas bases A base da Receita Federal E a base Da Previdência Social Também Existem outros órgãos Como Procuradoria Geral Da União A PGU E você também consegue Saber se você tem Alguma dívida ativa Na PGU O ECAC Fornece tudo isso Então a gente Entra em um sistema Em um site Com usuário e senha E que você precisa Fazer uma autenticação E aí você consegue Interagir com várias bases De dados E resolver A sua vida Parcelar dívidas E verificar Alguma pendência Com o seu nome Alguma restrição Junto ao governo Junto com a dívida ativa Da União E por fim Quando você chega No nível mais alto O último nível É o nível 5 De personalização Aí você já consegue Ter oferta De serviços Personalizados Conforme o perfil De cada usuário Isso já é algo Bem complexo No Brasil São situações Bem específicas Para se chegar A esse nível Mas você Como gestor público Precisa buscar Para que futuramente As esferas governamentais Consigam chegar A esse tipo De personalização Um exemplo Mais próximo disso É o sistema acadêmico Que se utiliza Nas universidades Onde você tem A sua nota Onde você tem A gestão Da sua frequência Então é algo Mais específico É mais próximo Dessa personalização Mas ainda não é o ideal Bom O que se deve Considerar Quando se fala De e-government Primeiro A interoperabilidade Ou seja A possibilidade Que se tem Da operacionalização Entre sistemas Os sistemas Precisam operar E conversar Entre si É a capacidade Ou propriedade Que vai garantir Dois ou mais sistemas De informação Computacionais De comunicar-se De integrar-se Entre si E conseguir Compartilhar Suas bases de dados Então Os sistemas Por que Isso é importante Porque se você Tem em um órgão Público Um sistema X Depois você Implanta Um sistema Y E quando você Precisa Por exemplo De um dado Por exemplo Aqui você Tem um controle De estoque Aqui você Tem um controle De vendas Mas como é que você Sabe Quantos produtos Se tem Para vender Dentro Dessa Dessa organização Se você A quantidade No estoque Aí esse sistema De estoque Tem que conversar Com o de vendas Se não acontecer Isso Por exemplo É necessário Exportar os dados Importar Neste outro sistema Ele não tem A interoperabilidade Ele não está Interagindo Está operacionalizando Entre si Compreenderam? Então existe um esforço Para padronizar A programação A modelagem Desse sistema Os bancos de dados Entre outras características Que permitam Que se converse Um sistema Com o outro É muito comum No governo Ter sistemas Por exemplo CIAF CIAP São sistemas De pessoal Sistemas financeiros Que por exemplo Alguma instituição Adquire outro sistema Para sua gestão Estratégica E não consegue Conversar Com esses sistemas Governamentais Então a interoperabilidade É um esforço Governamental Que precisa ser feito Não só governamental Para qualquer empresa Precisa ser feito Para que ocorra Melhor a integração É importante Então para que Essa interoperabilidade Ocorra Que se haja Padrões de qualidade Dos serviços De tecnologia De informação No governo brasileiro Eu vou O nosso material Nosso livro Texto Ele trata Do nível Da união Do governo Brasileiro Brasília Mas a gente Vai lidar Vocês vão lidar No futuro Profissional Seus Com qualquer tipo De esfera Governamental Com prefeituras Com estado Com órgãos Que não sejam Diretamente do executivo Com o legislativo Então É interessante Que vocês compreendam As diretrizes gerais Mas é que também Compreendam As iniciativas Que o governo federal Tem E que pode Talvez Estar implementando Na cidade Onde você trabalha Na prefeitura Onde você trabalha Veja bem Esses padrões De qualidade Eles têm Um conjunto De referenciais Para garantir O acesso democrático Por meio de eletrônica Com qualidade Então quais são As duas As duas Os dois viés Primeiro Diretrizes gerais Para codificação De páginas Sites e portais Para serviço Governo eletrônico E indicadores E métricas Para avaliação De serviço Governo eletrônico Então Há uma necessidade De buscar o tempo Inteiro a qualidade Para que os sites Os portais Tenham essa codificação Padrão Tenham Essas diretrizes Que possam Padronizar Esses serviços E ter uma qualidade Mínima E ao mesmo tempo Os sistemas Utilizados Seja eles Online ou não Eles precisam Ter indicadores Para ter melhor Usabilidade Para ter melhor Utilização Acessibilidade Para que ele seja Mais efetivo No uso Dos seus usuários Bom Primeiramente Junto ao governo Federal A apostila Ela cita Um setor Que já não Existe mais Atualmente Qual é o órgão Que trabalha Esses padrões É a Secretaria Do Governo Digital Que hoje Está no Ministério Da Economia Então atenção No nosso livro Texto Ele está um pouco Desatualizado Nesse sentido Então como nós Temos um novo governo Um novo presidente Uma nova equipe Que entrou recentemente E solicitou ao Congresso A mudança Da sua estrutura Então nós temos agora Dentro da nova estrutura Esse Ministério da Economia Que abarcou vários ministérios E a Secretaria Do Governo Digital Que ela é o que? É responsável Pela definição De políticas E diretrizes Por orientar Normativamente E supervisionar As atividades De gestão Dos recursos De tecnologia Da informação E comunicação Do sistema De administração Dos recursos De tecnologia Da informação Na esfera federal Então é essa Secretaria Que é responsável Por definir o que? Essas diretrizes Para os sites Os indicadores e métricas Para os sistemas De serviços Do governo eletrônico Bom O que se deve preocupar De uma forma geral São iniciativas Que se tem No governo federal Mas que podem ser implantadas No governo estadual Que podem ser implantadas No governo municipal Que podem ser implantadas Em órgãos públicos De diversas esferas Primeiro Deve se preocupar Com a acessibilidade Tem que se ter Um modelo de acessibilidade Um padrão Para que todos os conteúdos Sejam acessíveis Aos portadores De necessidades especiais Então Quais são essas necessidades? Às vezes Utilizar-se Outros tipos de cor Fontes Possibilidade De aumentar-se as fontes Possibilidade De ouvir O conteúdo Para pessoas cegas Então Essa acessibilidade Precisa ter Um modelo No órgão público Para que possa ser Seguido Diretrizes Que possam ser seguidas Pela sua equipe De TI Também existem Os padrões De interoperabilidade Que foi citado anteriormente Ou seja Regras Que vão Integrar Tecnicamente O sistema de informação Bancos de dados Semelhantes Bancos de dados Que se conversam Entre si Códigos Que possam estar Relacionando Entre si Sistemas Que não necessitem De exportação Importação Então Isso tudo É aquela tal Da interabilidade Que a gente falou Agora Pô Também a necessidade De se ter Uma gestão De domínio O que é domínio? Quando você digita www.ifnmg.edu.br Isso é um domínio Você está colocando Um endereço E essa gestão Dentro do governo federal Existem milhares De sites Que precisam Ser gerenciados Então se a gente Vamos pensar O tanto de ministério O tanto de órgão Criado nesses ministérios O tanto de instituição Pública Federal Que existe Então Acaba que o próprio Governo federal Precisa ter uma gestão Desses domínios E do mesmo jeito Que a gente tem Os gov.br E nível do estado De Minas Gerais Por exemplo Nós temos o mg.gov.br Que também tem Uma vasta possibilidade De domínios Da esfera Pública E estadual Também temos Algumas iniciativas De padronização Que são os guias livres Ou seja Utiliza-se Tem-se A possibilidade De se utilizar Softures livres Mas para o seu uso É necessário Seguir algumas diretrizes Por quê? Porque se você Utilizar qualquer software Livre Que não tenha Um mínimo padrão De qualidade Você estará Na verdade Gerando um problema Ao invés de gerar Uma solução Para a sua organização Pública Então por exemplo Todos nós sabemos Que para se utilizar Um editor de texto O Word Ele pertence A Microsoft Então é necessário Pagar a licença Para o seu uso Agora Se o seu órgão público Ele está querendo Gerar economia E não adquirir licenças Para esse tipo De pacote Office Ele pode usar Um pacote livre Ou seja Que não há necessidade De pagamento Da licença Então existem Várias iniciativas Como o BR Office Que você pode Utilizar É a mesma O pacote É semelhante Existem editores de texto Planilhas eletrônicas Apresentações de slides Semelhantes ao pacote Office Não é exatamente igual Mas é muito semelhante Então há uma necessidade De se avaliar Se esse pacote Se essa suíte De aplicativos Ela tem um nível Mínimo de qualidade Caso não tenha É melhor Se ela contraria As diretrizes Já definidas anteriormente É melhor Não aderir A esse tipo De software livre Não o caso Do BR Office É apenas Não estou dizendo Que o BR Office Não é adequado Mas assim Se não acompanhar As diretrizes Solicitadas Então deve-se mudar De opção Também temos aí Um outro padrão Que são os espaços públicos Para acesso à internet Existe uma catalogação De todas as iniciativas No território brasileiro Que possibilita O acesso À internet gratuita Então Quem quiser ter acesso Pode seguir Esse catálogo Também é uma forma De se fazer isso No município Na prefeitura No estado Em outros órgãos públicos Em outros espaços públicos Também se tem aí Um padrão Que se define Os indicadores E métricas Para avaliar Os serviços eletrônicos Ou seja Existe um sistema Esse sistema Está sendo desenvolvido Mas ele precisa manter A qualidade dos serviços Do governo eletrônico Bom Esse padrão Ele pode ser seguido Com essa sugestão Que nós temos No livro texto Nós temos ali O item 1 A maturidade do serviço Prestado eletronicamente Então você pode avaliar Aquele sistema Isso pode se dar assim Você pode Por exemplo Abrir um processo Listatório E avaliar Os sistemas Que estão Sendo Sugeridos Ou Você pode realizar Um processo De inexigibilidade Onde você não precisa Realizar um processo Listatório Mas você precisa Provar É uma forma Esse questionário É uma forma De você provar Que atende Aos requisitos Que você Mínimos Que são necessários Para resolver O problema Da sua organização Bom, veja bem Quais são os itens Maturidade do serviço Prestado eletronicamente A comunicabilidade Vai verificar aí A questão do correio eletrônico De telefones A ajuda A multiplicidade De acesso Ou seja Quantas possibilidades De acesso Que se tem A acessibilidade Que vai Aquela questão De possibilitar Aos portadores De necessidades especiais O uso Desse sistema A disponibilidade Também Ou seja Qual o peso Da página Qual o tamanho Da página Quantos cabais Que se tem Para acessar Essa página E por aí vai Facilidade de uso Tem a ver Com a usabilidade Tem motor de busca Deixa claro O público-alvo A área de interesse Está de acordo A proatividade Tem também A confiabilidade Ou seja Existe A presença Informações De segurança Presença De informações De atualização De conteúdo Então tudo isso Precisa ser considerado E por fim Nós temos ali O último item Que tem que ser avaliado Que é a Transparência Existe a indicação Dos responsáveis Pelos atos administrativos Existe divulgação De indicadores De situação E por aí vai Bom Quando a gente tem Então todas essas Possibilidades De e-business E-commerce E-government Então a gente já Tem aí Várias esferas Um nível de maturidade No sentido de compartilhar Todos esses recursos Que até então Estavam internos E você consegue Então ampliar Isso para uso Pela internet Seja extranet Ou intranet Bom E aí Quando você consegue Ter uma certa Maturidade De recursos A gente passa a ter O que a gente chama De BI Business Intelligence Ou também Inteligência de negócio Se a sua empresa Está já no nível De maturidade De TI Você já consegue Ter uma inteligência De negócio Já implantada O que seria Esse BI São técnicas Processos Ferramentas E métodos Que podem oferecer Usuários Instrumentos Para analisar Cenários de mercado Analisar Informações Estratégicas De todos os níveis Organizacionais Ou em qualquer Tipo de estrutura Organizacional Ela permite Aumentar O grau De confiabilidade Das ações E envolve Decisões estratégicas Para analisar Os fatos Organizacionais Tanto internamente Quanto externamente Ou seja Você consegue Ter um domínio Gerencial Muito grande Você consegue Ter acesso A questões Internas E externas De mercado E consegue Juntar Informações Das mais simples Das mais simples Que estiver Internamente Com informações Complexas Do mercado E tomar A decisão Correta Veja bem Quando nós temos De um lado O negócio Nós temos Do outro A gestão E embaixo Nós temos A TI A junção Disso Tudo É o BI Ou seja É a gestão Do negócio De forma De se utilizar Os recursos Tecnológicos E sistemas De informação A tecnologia De informação Que no caso Não é sistemas Apenas Mas a estrutura Computacional Também Redes Computadores E por aí vai Também Quando se fala Desse nível De maturidade Tecnológica Nós temos Chamado Data Martes Que são Agrupamento De bancos De dados Em nível Operacional Veja bem Nós temos Aqui O usuário Que ele Recebe Então Todas as informações Referentes Aqui ao exemplo Que é a satisfação Do cliente Então vamos Considerar Que nós temos A situação Em que a empresa Vai trabalhar O atendimento Para saber Acompanhar A satisfação Sua Como cliente Para isso Você que é o usuário Vai ter todas as suas informações Concentradas No chamado Data Martes Ou seja A sua satisfação É medida Por meio Desse conjunto De bancos de dados Quais bancos de dados Que a gente teria? Teria o banco de dados Atendimento Com seu histórico De atendimento Quantas vezes você atendeu Quantas vezes você reclamou Quantas vezes você Reabriu Reclamação Temos o histórico Ali no banco de dados De vendas Ou seja Quantas vezes você comprou Em que época você comprou A quantidade O volume de compras Que você fez Temos o banco de dados Financeiro Ou seja Se você pagou em dia Se você dividiu Se você parcelou Se você está devendo Aquela venda E aí tudo isso Então É reunido No Data Martes E ainda tem ali As informações O outro Data Martes Que é o de logística Que envolve Outras questões De estoque também De vendas também E tudo isso Vai concentrar então Em uma junção De informações Bancos de dados Diferentes Que vão se juntar E aí ter a informação De que se você Estaria satisfeito Ou não Qual a importância De saber que você Está satisfeito Com a empresa Ou não É que você A sua Taxa De recompra Vai ser muito maior Ou seja Por mais que você Teve alguma unidade De plência Algum dia Você resolveu A sua pendência Você pode vir A comprar novamente Naquela empresa E saber o seu nível De satisfação Quando você tem então O DM Que é o Data Martes Você então consegue Ter uma integração De vários DMs E aí que a gente Chama de Data Warehouse DW Ou seja É um depósito Integrado De DMs São vários DMs Lembrando que Os DMs São alguns Bancos de dados E aí quando você Tem vários DMs Você imagina A complexidade De dados Que a gente passa A ter Dentro de uma empresa Qual que é a vantagem De um Data Warehouse Primeiro Ele não é volátil Existe uma preocupação Muito grande Em você Não ter Excesso de dados No seu banco de dados Por questão de espaço Com esse conceito Data Warehouse Você acaba Não excluindo Esses dados Então a única operação Permitida É a inserção De novos dados Você não exclui Esses dados Qual que é a vantagem Disso? Você consegue criar Uma sequência histórica Do cliente Dos seus atendimentos E você consegue Saber Ao passar dos anos Prever comportamentos Porque você tem Aí séries temporais Análises temporais Guardadas E consegue E consegue ter Essa historicidade Desse cliente Ou dos clientes De uma cidade Por exemplo Imagina o caso De uma rede Como o Ponto Frio Onde se tem As informações históricas Quando você comprou Há 5 anos atrás Percebeu-se Que todos os anos Você troca A televisão Você compra Outra TV Então Essa historicidade É importante Para a organização Para a empresa Para que ela consiga Prever até Que você vai comprar Novamente a TV Esse ano Ou No caso Dos órgãos públicos Acompanhar Aí O seu comportamento Por exemplo Com o pagamento Da taxa De IPTU Também Outra característica Outra vantagem São os metadados Então como os dados São de diversas fontes Diferentes São de diversos Bancos de dados É necessário Ter uma referência Para se saber De onde aquele dado Aquele dado Veio E conseguir Acompanhar Todas essas mudanças Então Esse metadados Vai sempre guardar As informações Da origem Daquele dado Do banco de dados Original Uma outra vantagem É a redundância De dados A redundância De dados É algo Até então Negativo Porque gera Um volume De dados Muito grande Mas no caso Desse tipo De conceito O Data Warehouse A redundância É aceita Pois uma pergunta Pode gerar Várias respostas Distintas Até então Em sistemas convencionais Entende-se Que uma pergunta Vai gerar uma resposta E ponto final Guarda aquele dado E se tiver um outro dado Não se interessa mais Nesse caso É interessante De você guardar O maior volume De dados possível Referente Aquele atendimento Referente Aquele cliente Porque isso Pode gerar Outras respostas Interessantes Para a organização Também temos Nesse complexo De inteligência De negócios O chamado Data Mining São chamados Também de mineração De dados Você consegue Extrair informações Desses DW E consegue perceber Através dessa mineração Ou seja Eu estou falando Ali de vários Bancos de dados Que se compõem Ali nos DMs Que são os Data Martes E aí Esses data Martes Esse conjunto De data Martes Compõem o que? Os data Warehouse Então você percebe Que existe um volume Muito grande Já começa a ter Um Big Data Uma grande quantidade De informações Então encontrar informações No meio dessa Vastidão de dados Se torna algo difícil E para você Tornar isso Mais Acessível É necessário Você o que? Fazer a mineração De dados Com a mineração De dados Você consegue Identificar tendências Nessa vastidão De dados Ou seja Imagina só Você ter Os registros De todos os correntistas Do Banco do Brasil Imagina o volume De dados Que se tem O histórico De dados Que se tem Todos os dias Todos os correntistas Há vários anos Tem que se guardar As informações deles Se pegar esses dados E minerar Pode-se perceber Alguma tendência Por exemplo Durante Um certo Nível da inflação Percebe-se Uma retração Dos investimentos É uma coisa Meio óbvia Mas acaba que Numericamente comprovado Isso gera resultados Mais efetivos Para se ter acesso Ao Data Mining É necessário utilizar Algumas ferramentas Chamadas sistemas OLAP Online Analytical Processing Systems Aí você vai ter ali Utilizar esse tipo De ferramenta Para conseguir Minerar Os dados Aqui para entender Um pouco Em todos esses conceitos Veja bem Nós temos Do lado esquerdo A fonte de dados São fontes diversas Planilhas De dados Bancos de dados Dados multimídia Fotos Vídeos Enfim Nós temos Informações textuais Multimídia Diversas fontes de dados Esses dados São todos Guardados Nos bancos de dados Esses bancos de dados Estão todos ali Dentro desses Data Martins Lembra que Todo banco de dados Esse Data Martins É um conjunto De bancos de dados Então estão todos ali Reunidos Esses Data Martins O conjunto de Data Martins Gera o chamado Data Warehouse Então veja a complexidade Do volume de dados Que se passa a ter Então como é que você Vai encontrar Alguma informação Dentro desses Bancos de dados ali Desses vários Bancos de dados Que nós temos ali Dentro de cada Data Martins Desse Data Warehouse Então utiliza-se o que? A mineração De dados Através da ferramenta OLAP Então é isso pessoal Então encerramos aqui A unidade 2 Lembrando que Nessa semana Nós estamos vendo A segunda parte Da unidade 2 E na próxima semana Estaremos aí Finalizando A última semana Dessa disciplina Com A unidade 3 Mas na semana 4 Um grande abraço E até lá Tchau Tchau Tchau